A paz do Senhor Jesus, é muito bom poder estar com todos vocês, hoje agradecendo novamente a Jesus Cristo por estarmos de pé. Hoje trago a palavra em Mateus capítulo 10, versículo 1. E chamando os seus doze discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Aqui, Jesus deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para curar. E hoje eu falo para você como está nos dias de hoje. Será que nós temos poder sobre o espírito imundo? E eu falo para você que sim, com a graça de Deus, porque Deus nos unge. Jesus Cristo e o Espírito Santo. Então, nos dá sim a permanência da cura, nos dá a sabedoria, o conhecimento para a cura. Porque pudemos sim curar a enfermidade. Quantos de nós não estamos passando por enfermidades? Você, qual é a sua enfermidade? Qual é o seu problema? O que está acontecendo na sua vida? Será que não tem cura? Mas Deus, junto com Jesus Cristo e o Espírito Santo, Ele nos dá a cura. Porque, como aqui, Jesus deixou para os apóstolos, hoje, o Espírito Santo, junto com Jesus, também nos dá essa permissão de cura. Porque o mundo, porque o povo vivente no mundo, vem com enfermidades grandiosas. E sim, a chegada hora também do fim dos tempos. Quanto mais chegar a hora, mais enfermidades vão chegar. É só prestarmos atenção nas Escrituras de Deus. E eu passo por enfermidades. Mas, vocês pensam que é fácil estar aqui de frente, falando, falando sobre mim, deixando aqui do meu coração. Então, quantos de nós não estamos assim? E quantos de nós não passamos por propósitos? Qual será o seu propósito aqui na terra, na vida? Qual será o seu propósito em meio a seus irmãos? Em meio ao povo? Jesus Cristo é glorioso, junto com Deus e o Espírito Santo. Então, vamos prestar atenção na palavra de Deus, no tempo que Deus, cada dia, traz para nós. E vamos, então, curar a enfermidade, principalmente, que existe em nós. Para depois poder ajudarmos, então, as pessoas. Porque hoje existe a angústia, a depressão e a cada dia a mais vem acontecendo na vida de todos nós. E para que isso permaneça, para que você permaneça firme e forte, hoje precisa-se de oração. Precisa seguir a palavra do Senhor. Precisa estar conectado com o Senhor, com Jesus Cristo e o Espírito Santo. Porque os demônios, porque Satanás está furioso. Por isso há enfermidades na terra. Por isso há enfermidades enormes hoje acontecendo no mundo. É só notarmos, porque o fim está próximo e cada dia que está mais próximo, Satanás está mais furioso. Então, aqui, na palavra de Mateus e Jesus falando aos seus discípulos. Dê-lhes poder sobre o Espírito imundo. Assim somos nós também, porque o Espírito Santo e Jesus Cristo também nos dá poder. Para, assim, lidar com os espíritos imundo que vivem aqui ao meio do povo. Leve para si esta palavra. Reflita na palavra do Senhor. E Deus abençoe a ti e a sua família grandemente. Amém. Vamos curar. E a cura vem em oração junto com Jesus Cristo. Em nome do Senhor. Amém. Amém.